Há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, e ele pediu que a gente transmitisse a seguinte informação. A Polícia Federal não fez nenhum pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que ele fizesse qualquer coisa contra o presidente ou contra o Telegram. É mentira do Alexandre de Moraes. Não houve isso. Portanto, a iniciativa foi dele e a responsabilidade, por esse gravíssimo fato que acaba de ser registrado, é dele. Eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar os políticos e os ministros que estão algemados pela ausência de bravura, pela covardia, pelo sumiço da coragem. A ministra Rosa Weber, não, a ministra Carmen Lúcia, tem o dever de explicar por que ela não diz agora que cala a boca já morreu. O ministro Gilmar Mendes tem o dever de explicar por que acabaram as promessas de encontros com prisões alongadas. Ele se referia às prisões feitas pela Lava Jato em Curitiba, mas esquece a prisão do Roberto Jefferson e do deputado Daniel Silveira. O ministro Luiz Fux tem de perguntar quem é o presidente do tribunal, porque parece que é o Alexandre de Moraes. Faz o que quer com decisões monocráticas que um homem despreparado para exercer as funções de juiz da Corte Suprema não pode tomar. E os demais ministros, sobretudo os indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, têm de explicar até quando vai vigorar esse silêncio pusilânime que eles têm mantido diante da arrogância do Alexandre de Moraes. Eu também quero saber o que falta para que algum senador se manifeste. Eu vou procurar abastecer com algumas informações, para encurtar o caminho, dos senadores que ainda não perderam totalmente a vergonha na cara. O que fez o ministro Alexandre de Moraes o enquadra em vários crimes. Violação de uma cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. atentado ao Estado Democrático de Direito, que ele acusa os outros de praticarem incessantemente. Abuso de autoridade, prevaricação e advocacia administrativa. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que eles se calam. É porque, como mostrou a jornalista, que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes pode fazer o que quiser. Porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo, de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre.